Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, tamo começando o vídeo é um monstro na área E dessa vez tamo indo embora, tamo saindo do trampo aqui Hoje é domingão, rapaziada, domingão aqui na guerra E hoje não vai ter vlogzinho de começo não, a gente já começou no carro vlog, que hoje eu tô quebrado, rapaziada Tamo indo pra casa, graças a Deus mais um dia aí Tudo deu certo, domingão, na luta, molecote Não pode parar, né? Então, bora pra casa, né, molecote Não liga não, que aqui tá os negocinhos que eu uso aqui pro sol não bater Tem algumas compras, né, que a gente comprou Bora pra casa, rapaziada, vamo estralando no like, vamo se inscrevendo no canal, ativando o sininho Compartilhando pra geral, mano Se eu tava vendo vídeo top na área aí Demorou? Compartilha pra geral, vamo ver se não vai bater o pontinho aqui Bateu Tchau Mais um dia de trampo, graças a Deus, deu tudo bem Rapaziada, hoje eu vou estar falando pra vocês Meu dia a dia com o Polo Sedan Como que tá sendo Na verdade o título vai ser Polo Sedan no meu dia a dia Muitos aí tem curiosidade de saber como que tá sendo o Polo Sedan no meu dia a dia Pra quem não sabe aí Esse aqui é o meu Polo Sedan Ele é o ano 2008 Ele é 1.6, um carro monstro, anda demais Coloquei esse carro esportivo Conquistei ele há um ano e pouco aí Conquistei ele Graças a Deus aí deu tudo certo Foi como eu planejei Foi o carro dos meus sonhos E consegui E como tá sendo o Polo Sedan no meu dia a dia Rapaziada, tá um pouco a noite Eu acho que vai ficar bom o vídeo aí Não sei como que vai ficar Mas eu espero que fique bom E muitos tem me perguntado aí no canal Como que tá sendo o meu dia a dia com o Polo Porque pra quem não sabe Eu uso pro meu dia a dia Venho trabalhar direto com o Polo Todos os dias eu venho trabalhar com o Polo E cara Falar pra vocês que O carro é top, mano O carro é sensacional É um carro super econômico aí E ao mesmo tempo um carro forte Claro Ele vai beber sim Se você pisar pra caramba Ficar torrando ele O giro alto O barulhão estralando Que nem eu coloquei o escape esportivo Às vezes eu gosto do barulhão Eu gosto de escutar o barulhão E tem um preço que se paga com isso, né, mano Mas não é aquele preço também Que muitos falam que Polo é bebão Que não dá pra aguentar a Polo Com essas coisas É tudo mentira, rapaziada Tudo mentira essas coisas aí Porque eu tenho o Polo aí há um ano e pouco O carro é super econômico E é um carro que não quebra Um carro que não vai te deixar na mão Um carro que te traz um conforto top Sem falar do designer desse carro aqui E sem falar também, rapaziada Desse volantinho também Que eu coloquei aqui no Polo Que tá me agradando demais, cara Tá me agradando demais De verdade E muitos estavam falando no canal Grava à noite Grava um vídeo à noite e tal Então eu falei Não, vou sair do Trump E vou gravar É o único horário que a gente tem À noite pra gravar Porque os outros dias A gente tá lá dentro do Trump Então não dá pra ficar saindo, né Bora pra casa Mais um dia O Polo no meu dia a dia Tá sendo Tá sendo top, velho Eu sempre quis um carro desse Sonhei muito com esse carro Sonhei muito de verdade Consegui realizar Demorou Demorou sim Mas Quando você trabalha Corra atrás das coisas Às vezes demora pra conquistar Mas Logo, logo vem Assim como aconteceu comigo também Olha que horas são, velho 6h29 Bora pra casa O álcool O combustível Abaixou pra caramba Rapaziada do céu Aqui na minha cidade Aqui ele tá chegando A R$1,99 Tem imposto que você acha Até R$1,89 Quando que chegou Nessa situação De o combustível Tá nesse preço Faz muito tempo Que eu não vejo O combustível Nesse preço R$1,89 R$1,90 Cara Devia continuar Esse preço Que o que nós paga Durante Durante Sem ser crise Aí é um preço absurdo Álcool Três e pouco R$3,89 R$4,00 Um litro Agora tá compensando Pra caramba Eu coloquei R$50,00 Sexta-feira Hoje é domingo Tá meio tanque ainda Deu meio tanque Tá com meio tanque ainda Pra vocês falam Que Paulo é bebão Que não sei o que É tudo mito isso aí Rapaziada Que Paulo bebe Que Paulo que não sei o que É muito falador O pessoal aí O pessoal critica Muitas coisas E muitos Nem tem o bagulho Pra ficar criticando Tanto assim E cara Eu não tenho o que reclamar O Paulo no meu dia a dia Tá me ajudando demais Esse carro Que é incrível Incrível de verdade Ele é um carro forte É um carro Que me traz o conforto Do meu dia a dia Me traz tudo o que eu preciso Dentro dele Eu tenho Ar-condicionado Sonzinho já Original de painel Bluetooth Cara O carro é super espaçoso Também É um carro Super confortável E no meu dia a dia Essa aqui é um luxo Essa aqui é um luxo É um luxo pra mim É um luxo É um luxo que eu sempre quis Andei muito a pé Muito mesmo Vários anos andando a pé Correndo atrás de trampo Estou até com sono Estou até com sono rapaziada Desculpem aí Estou com sono Porque eu acordei cedo Muitos que pensam aí Que eu sou filhinho de papai Eu sou rico Essas coisas Não sou Eu corro atrás dos meus sonhos Estou aqui na batalha Trampei domingão O dia inteiro Entrei de manhã Estou saindo agora Às seis e pouco Só que O que aconteceu Era pra mim ter entrado Às duas horas da tarde Sair das dez horas da noite Só que eu conversei com a minha chefe Minha chefe me ajudou Aí Estou cansado também rapaziada Da semana Semana inteira Pauleira cara Não estou tendo tempo pra nada E o único tempo que eu tenho Eu estou gravando Então Eu acho que isso aí Fortalece demais Fortalece a gente aí Na caminhada Eu acho que é merecido Se inscreva-se Ative o sininho Está vindo muito vídeo Top na área Rapaziada Se vocês quiserem Vídeos diferenciados Com outros títulos Com outros intuitos Por exemplo De como conquistar Alguma coisa Que você quer Algumas dicas Que eu tenho Eu não sou expert Nessas coisas Mas As dicas que eu segui Deram certo E eu quero passar pra vocês também E lembrando rapaziada Que o TikTok Está pagando de verdade Lembrando vocês TikTok está pagando Realmente Eu estou ganhando dinheiro Pra caramba No TikTok E velho Recomendo pra vocês Que está desempregado Que está passando por algum momento Difícil na sua vida Que quer conquistar alguma coisa Que é um dinheirinho extra Entra no TikTok E eu vou também Estar deixando Eu vou estar deixando Um código Para vocês Colocar no convite De vocês Vai estar na descrição O link do TikTok E o código Para vocês baixarem Baixem Lá no código De convite Você coloca esse código Que eu vou deixar Embaixo Na descrição E velho Vocês vão ganhar Muito dinheiro também E tudo que eu estou sabendo De coisas que dá dinheiro Estou trazendo pra vocês mesmo Porque eu quero ver também Vocês No progresso Quero ver Meus inscritos aí Bem também E aí Rapaziada O sensor está demais Demais Para muitos aí Que tem vontade De comprar o Polo E ver muitas críticas Na internet É tudo mito Essas coisas aí Rapaziada Que os caras falam Que o Polo é ruim Que não sei o que Que carro que os caras não falam Que os caras não criticam No YouTube Tem carro zero lá Que o cara já está criticando Falando que carro é ruim Que carro está balançando Tudo por dentro Que não compram Em tal carro Carro do ano Lançamento Só por causa De alguns barulhinhos Algumas coisas Mas crítica sempre vai ter Gosto é gosto Não se discute Eu curto o Polo Para caramba É um carro Que me traz paz É um carro Que me trouxe Que me levantou De nível Para quem não sabe Eu lembro Que eu tinha um Voyage em 85 Ó O álcool aqui Está chegando a 2,39 Mas tem imposto Que está 1,99 E 1,89 Rapaziada Aqui ainda está caro 2,39 O álcool Você é louco Bora para casa Olha o Land Rover Nossa braba hein Você é louco Trampar de polo Todo dia Eu gasto bastante dinheiro Rapaziada Eu não gasto muito não Também É um carro É um carro Top demais Então Ele não é aqueles carros Bebão que muitos falam Eu não gasto muita coisa não Mas também Eu sou solteiro Não tenho filho para cuidar Não tenho nada Disso aí E eu consigo me manter Mas assim Quem tem também Tenha vontade de comprar um polo Pode comprar Que você não vai se arrepender O carro é brabo Ó Jipão Acho que faz tempo Que eu não gravava Com o carro Para o vlog A noite Fazia um tempinho A gente está voltando Aí com tudo Bora para casa Tem vídeo para editar Hoje Domingão A noite Mas eu gosto disso aí Eu faço porque eu gosto Porque se eu não gostasse Disso Eu acho que Não teria vídeo Então eu me esforço Para trazer vídeo Todo dia Porque eu gosto Dessas coisas Trazer vídeo para vocês De trazer As minhas conquistas Mostrar para vocês Que vocês também conseguem Postar dicas Para vocês também Para vocês não desistirem Que uma hora Tudo clareia E é isso aí Nossa O solo está me pegando Rapaziada Mais perto de casa Vocês me desculpem aí Por Eu ter dito Poucas palavras Eu preciso gravar Rapaziada Não estou tendo tempo Então o tempo Que eu estou tendo aqui Que eu saí do trampo Então estou sem poucas palavras Porque eu trabalhei Hoje o dia inteiro De manhãzinha Até agora Seis e pouco E cansa Cara Cansa Correria Cansa Trampo de mercado Para quem não sabe E cansa Para caramba Cara E mesmo assim Eu estou trazendo O vídeo para vocês Algum dia Eu quero melhorar Minha vida E parar de trabalhar E focar Só no trampo No youtube Nas minhas coisas Se Deus quiser Vai dar certo Está dando Só questão de tempo Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vamos deixando muito like Vamos se inscrever no canal Ativando o sininho Compartilha para geral E é isso aí rapaziada Obrigado por tudo Obrigado pelo apoio de vocês Obrigado pelo apoio de todos Só tenho a agradecer por tudo E é isso aí irmão Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí